A CIDADE NO BRASIL Eu já sei o nome que eu quero pra bebê. Eu também já sei. Pô, achei que a gente escolheu junto. Ué, você acabou de falar que já pensou em um? Eu também. Mirtes. Que diacho é isso, João? Eu juntei o nome de mãe e pai. Misael e Teresa. Que coisa mais brega, João. Ninguém mais faz isso. A moda agora é outra. O nome dela vai ser Regina. Você sabe o que significa Regina? Rainha. Senhora absoluta. A maior de todas. Aマre. Agora vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigado.